O abril, o Marcelo tentou tocar, agora sobra, recupera a porta do trisqueiro, tentou por a hora, por causa do nove, três, o garoto, perdeu ali, o Alexandre, vai pro jogo, pode nascer, agora o primeiro tentou interracional, gringou, pedalou, viajou, sobrou, pensa com agora o Alex, agora vai marcar, toco, atira, vai, 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 O O Gda é a Riva, uma pancada para que como o Trag veio, aí nas costas do Dilma, o Daniel tem bola, tem bola na sacola do trisque, como sei que Bonca? agora o garoto já com a bola Marcelo agora tentou o toque lá pelo meio aí se mandando o Neto, o Neto agora tentou levantou, sumiu chegou primeiro a defensiva, bateu o gol o gol o gol o gol o gol uma pancada do Grandarela é tão que só, só uma patada de pé direito canto direito do goleiro Daniel que não pode evitar a queda da sua citabela, sem bola sem bola na sacola do Crisinho como tem, é Mossa mas vamos ver se melhora, não é Mossa autorizado agora o garoto Rubens vai ser autorizado para cobrança vai jogar a bola na área quem sabe agora pode pintar o terceiro gol da equipe do Internacional Autorizou, vai correr, Daniel Rubens Agora soltou uma patada, rasteiro, bateu Tocou, patalou, vai entrar na bola Puntou, bateu e o gol Puntou 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 Puntou